Olha, o corpo foi encontrado carbonizado no distrito de Mata Redonda. A vítima é Roberto Rocha, ele era coordenador de plantação da região e membro do MST. Abney Caetano é um repórter, ele foi até o local, para trazer de perto as informações. Um corpo foi encontrado aqui bem próximo à fazenda Garapu, que fica a cerca de 2 quilômetros do distrito de Mata Redonda. Distrito que pertence ao município de Ailhandra. Polícia militar já aqui no local, né? E a informação que chegou é de que esse corpo foi encontrado carbonizado, bem próximo a um veículo. E ao chegar até o local, percebemos que ainda há cápsulas de arma de fogo. Trata de Roberto da Rocha, de 53 anos. Ele, que era coordenador aqui de plantação na região. Ele também fazia parte do movimento, né? Do sem terra. Podemos constatar que houve disparo de arma de fogo, né? Pistola calibre .40. E a gente recolheu, conseguiu recolher 4 estojos em um projeto para confronto. E também a gente viu que o cadáver, ele estava parcialmente carbonizado. Só que as lesões do cadáver estavam tão intensas que a gente não tem como afirmar aqui no local a causa morte. Se realmente ele morreu com os tiros, né? Com um disparo de arma de fogo, ou se foi pela ação do fogo, do calor. Ele ajudava muito o pessoal da comunidade incentivando plantar, né? Produzir mesmo. E de repente aconteceu essa coisa. Ele estava de 5 horas da tarde, 5 horas da tarde. Ele estava lá dentro do acampamento. Um fio caiu, ele ligou, um rapaz veio, consertou. Quando ele saiu dentro do acampamento, era na faixa de 6 horas da noite. Veio para Mata Redonda, que ele alugou uma casinha, está aí em Mata Redonda. Então ele veio para ir beber, estava para ir beber. Pela manhã, a gente soube da novidade, tinha um carro pegando fogo aqui. Quando a gente chegou aqui, era exatamente o carro dele. A polícia já se encontrava com os documentos que foram encontrados dentro do mato, os documentos dele. A gente sente muito o que aconteceu com o Roberto. Com imagens de Aron Lavor, Abni Caetano, direto daqui da Fazenda Garapu, distrito de Mata Redonda, para a TV Arapuambande. Muito obrigado, Abni, pelas informações.